Uma casa foi parcialmente destruída pelas chamas no bairro Granduquesa, em Governador Valadares. De acordo com a polícia, o próprio morador da residência é o suspeito de iniciar o incêndio. Mas como assim? Seria acidental isso? O Ivan que vai contar, Ivan, por favor. Pois é, Nico. Inicialmente, segundo a PM, não seria acidental não, viu? Este incêndio aconteceu ontem à noite e foi na rua Portugal, no bairro Granduquesa, aqui em Governador Valadares. De acordo com as informações passadas pela PM, o principal suspeito de atear fogo na casa é o próprio morador. Eu vou explicar o caso. A polícia militar conseguiu conversar com uma testemunha que disse que encontrou este suspeito na rua minutos antes das chamas começarem e que ele estava com um litro de gasolina nas mãos, dizendo que iria colocar fogo na residência, que inclusive não é dele, é alugada. Essa testemunha, então, disse que conseguiu tirar o líquido inflamável da mão dele, mas acredita que o homem possa ter comprado novamente. A PM conversou com o dono do imóvel, que disse que alugou a casa para a companheira deste suspeito e que não mantém nenhum tipo de relação com este homem. Já a companheira, a mulher, no caso, acionada pela polícia militar, disse que está fazendo tratamento médico em Belo Horizonte e que o homem, segundo a companheira dele, conforme está relatado no boletim de ocorrência, faz uso de bebidas alcoólicas e drogas. E quando ele está nessa condição, tem histórico de ameaçar que vai colocar fogo na casa. O que é mais impressionante é o motivo. Segundo ela, é porque, estando em Belo Horizonte, passando por procedimentos médicos, não consegue atender este suspeito, o telefone, o tempo todo, as ligações que ele faz. E aí, ele fica enfurecido, dizendo que vai colocar fogo na casa. Inclusive, a mulher relatou aos policiais que ele também tem um histórico de concretizar esta ameaça, já que numa outra casa que os dois viviam, o homem, suspeito nesta ocorrência, chegou a colocar fogo nesta casa. Lembrando, essas palavras são da companheira dele e estão lavradas em um boletim de ocorrência da polícia militar. Então, Nicomedes, respondendo a sua pergunta, a polícia acredita que possa ser, sim, um incêndio criminoso e, por isso, está realizando diligências e rastreamento para tentar encontrar este suspeito que segue foragido até o momento. Fato é que o incêndio danificou boa parte da estrutura do imóvel e também queimou muitos móveis. Nicomedes, por hora, são essas as informações. É, e provavelmente esse contrato vai ser rescindido, né? Essa é a vantagem de morar sozinho, né, Ivan? Você atende o telefone ou não atende, não dá em nada, né? Agora, já pensou? O sujeito liga para o outro, não atende, vou pôr fogo. Que conversa é essa, gente? Não é toda hora que a gente consegue atender o telefone, não? Ah, tem gente que acha ruim que você demora a responder ainda, ó, gente. A gente não vive 24 horas com o telefone na mão, não atende seu telefone aí, Lamonier. Isso, fala que depois você conversa, mas atende na hora. É, que conversa é essa, rapaz? Não consegue falar com a mulher que está em tratamento em Belo Horizonte? Ah, eu não vou aguentar isso, não, hein? Eu não tenho coração para isso, não. Meu Deus, e o imóvel não é dele, não. Não, tacou fogo no imóvel que é alugado. Oxi.